Fala gurizada, tudo bem com vocês? Filipos aqui retomando a nossa aventura com Frostpunk E olha pessoal, que aventura Que desastre, que desastre Eu nunca, olha eu nunca tive tanta dificuldade de jogar um jogo como esse jogo aqui, o Frostpunk Muito porque era a primeira vez que eu joguei E provavelmente eu fiz várias, tomei várias decisões equivocadas Já no início do jogo, com certeza eu tomei várias decisões equivocadas Eu estava jogando um pouco em off aqui pessoal Já estamos no dia 33, estamos indo para o dia 34 Já estamos com menos 70 graus Eu consegui refazer aqui o farol E mandei o nosso grupo em expedição Ele foi em dois locais aqui Eu consegui reunir alguns recursos Principalmente um núcleo de vapor O que que acontece Com esse núcleo de vapor Eu pretendo construir uma fábrica Tá, fábrica Eu fiz a pesquisa da fábrica pessoal Aqui ó E eu pretendo Tentar fazer algum tipo de automato Tá vendo? Com esse automato aqui Eu pretendo Colocar, ficar fazendo autômatos Pra eles explorarem esses locais aqui Que são mais, digamos assim Afastados E eu tô usando pessoas E as pessoas tão morrendo Morrendo, morrendo, morrendo Morrendo, morrendo Tá morrendo um monte de gente Tipo, tão morrendo de fome Morrendo de frio Tá, eu não tenho ninguém pegando comida Tá chegando refugiados Eu aceito os refugiados Em troca de botar eles pra trabalhar e morrer Entendeu? Tá muito difícil Provavelmente eu vou perder A minha última esperança aqui É esses autômatos Botar os autômatos pra trabalhar Falta muito carvão Então toda hora o meu gerador aqui é desligado E daí as pessoas congelam E tá um desastre Um desastre completo Eu vou... Vamos lá Vai ser minha última tentativa pessoal Minha última esperança vai ser essa da fábrica aí Fora isso, sinceramente Eu não sei o que tem que fazer Eu não consigo nem fazer comida, cara Tempo livre Pessoas morrem nas ruas Disperse a multidão Eu não tenho o que fazer Eu não tenho o que fazer Vamos ver Aqui tá chegando Tá chegando aqui o nosso A nossa equipe Terceira leva Bom, eu vou... Eu vou... Dez pessoas entrarão em nossa cidade Bom, eu vou pegar só os saudáveis, né? Não adianta eu querer pegar doente Porque eu não consigo tratar ninguém mesmo Senhor, agora nós vemos com clareza Do que os refugiados estavam fugindo A grande geada está vindo Precisamos nos preparar Nossos cientistas dizem que podem calcular a gravidade da tempestade através da observação Eles só precisam de um ou... De um ou dois dias para preparar seus instrumentos e instalá-los no farol Tudo bem Outra coisa aqui fora, né pessoal? Deixa eu só pausar aqui, ó A gente foi nesses dois... Ah, onde é que a minha equipe vai, cara? Ah, eu pedi para ela passar primeiro aqui para depois voltar para a cidade, ó Eu passei aqui, ó Local do acidente, tá? Então aqui há inúmeros suprimentos inestimáveis Nos destroços de nossa expedição Procurando entre as caixas espalhadas pela neve Encontramos os corpos Eles estão amontoados em um único bloco congelado Como se estivessem buscando um pouco de calor Pouco antes de morrerem Não podemos fazer nada por eles Nem mesmo enterrá-los Aí eu fui depois aqui, ó Acampamento americano Os restos do acampamento americano Nós enterramos os pobres yanks Sobre o mastro da bandeira Com as estrelas e faixas pairando sobre os seus tubos O acampamento americano estava bem suprido de tudo Exceto comida Vasculhamos as tendas Encontramos mais vítimas da fome Muitos deles têm mal usados Mas sofisticados membros artificiais Com o símbolo de uma companhia Produzido pela Tesla Nossa Tesla, hein, galera Podemos apenas enterrá-los e pegar seus suprimentos E aí eu consegui o núcleo de vapor Então eu acho que na realidade eu vou mandar a minha equipe, ó De volta pra cidade de uma vez Porque vou tentar usar esse núcleo de vapor aí Pra construir Autômatos Tô botando a galera aqui Literalmente pra morrer aqui, pessoal Trabalhando aqui, ó Nos carvão No carvão, né Até agora eu vou ter que tirar eles daqui Eu tô totalmente sem comida, né Totalmente sem comida E eu preciso que Pelo menos Vamos ver se eles conseguem Caçar alguma coisa Essa noite aí Não sei Não sei o que vai acontecer Provavelmente nós vamos Eu vou até baixar aqui, ó Nós vamos ficar sem carvão de novo Ai, agora subiu um pouco a temperatura Ah, que bom Que bom a temperatura tá subindo, pessoal Olha, de repente eu vou conseguir, hein Minha, nossa Eu espalhei um monte de troço de carvão Por tudo que é lugar pra tentar Ah, sobre as leis Ah, eu fiz aqui Lei da adaptação Sancionei a sopa Tá, sopa Até isso aí foi dica dos inscritos E... De repente a gente vai conseguir aí Fazer sopa, cara Olha, foi pra 50, pessoal Nossa, muito bom, hein Muito bom Muito bom mesmo Ah, o interrogatório Senhor, acabamos de interrogar um grupo de suspeitos Subversivos E quase todos eles estão prontos para assinar a promessa de lealdade Apenas um homem resiste Ele diz que não vai assinar Que não pode... Ah... Delatar seus familiares e amigos E que não temos o direito de forçar as pessoas a cooperar O que devemos fazer com ele Usar a promessa de lealdade dará uma chance levemente menor de sucesso E esperança irá subir Tá, vou deixar ele ir Tá, muito bom Tá, beleza, cara Nossa Deu uma folga aqui pra nós, pessoal Esse 50 graus aqui foi muito bom pra nós Deixa eu dar uma olhada As pessoas estão morrendo de fome Esse que é o grande problema agora Daqui 8 horas chega a nossa equipe aí Com 47 alimentos crus Aí vamos ver se a gente consegue fazer Vamos ver se a gente consegue fazer sopa Pelo menos vai alimentar o pessoal Eles estão morrendo de fome Ah, esse autômetro aqui é ruim Porque ele tem que se deslocar até aqui Ele leva um tempão pra se deslocar até aqui, ó Essa fonte de calor tinha que estar do ladinho aqui, ó Pra ele Rapidamente poder se Poder se Se Reabastecer Mas vamos lá Minha última esperança é conseguir fazer essa fábrica Cinco horas Ah, o gelador vai desligar de novo Não tem o que eu fazer O autômetro tá lá longe, ó Aqui vai cair dois E ali sobe um Vai pra 70 E depois fica em 60 Tá, mas conseguimos Pelo menos não desligou o gerador Essas estufas aqui não adiantaram nada pra mim Porque elas não conseguem funcionar Beleza, chegaram Tá, agora vamos ver, minha gente Eu preciso fazer essa fábrica Vamos ver onde é que Deixa eu primeiro ver uma coisa Fábrica Nível de aquecimento Dois Tá Pois é Onde é que eu vou fazer ela? Não tem onde Vou ter que fazer por aqui assim, cara Agora eu não sei se eu faço pra cá E depois eu faço uma fonte de calor aqui pro autômetro se reabastecer Ou eu faço aqui e depois eu pego esse Esse E torno ele maior, né Vou botar aqui Vai lá Minha última Minha última esperança de conseguir Não morrer no jogo, né Não perder o safe Tá Vamos mandar a nossa equipe agora pra Nossa, lá é muito longe Caverna sombria Fenda do gelo Vou mandar pra cá Pode-se ver uma escura Entrada de caverna na encosta Nós achamos ter visto um fino traço De fumaça saindo de lá Que agora Não mais se vê Tá, vamos lá O gerador está desligado Vamos ligar Vamos ver se eles conseguem fazer umas sopas aí A sopa Cada Dois alimentos crus Faz cinco rações É uma ração a mais que a normal, né Mas Já é alguma coisa Vou botar essa galera pra pegar carvão Vou ligar carvão Pelo menos diminuiu um pouco o pessoal com fome Talvez não morra tanta gente Ó Terminou a fábrica aqui, minha gente Deixa eu ver Deixa eu ver aqui uma coisa Pausa Agora que é o A fábrica irá produzir um autômetro a partir de 100 aços 100 madeiras 50 carvão E um núcleo de vapor A vontade que eu tenho é desmontar essas Desmontar essa Desmontar essas duas estufas aqui Porque cada uma delas tem um núcleo de vapor Eu consigo fazer dois autômatos Aí eu posso colocar um autômetro Numa dessas Mais um autômetro Numa outra mina de carvão, né Deixa eu ver uma coisa Mas a mina de carvão acho que também Mina de carvão Também vai um núcleo de vapor Bom, mas daí eles podem O autômetro pode ficar aqui Pode ficar pegando Pegando carvão dessa Disso aqui Pelo menos um, né Eu acho que é uma boa Eu acho que eu vou fazer isso mesmo Minha gente Vou desmontar essas estufas Aqui Eu vou liberar o pessoal do trabalho Aqui pra eles poderem Desmontar essas estufas Só vou deixar os que estão pegando carvão Aqui Tá Vamos lá Vamos ver se vai dar certo Essa minha A minha esperança toda Tá Tá na questão Vou fazer dois autômatos Peraí Peraí, peraí, peraí Por quê? Sério que eu não tenho mais engenheiro? Vamos dar uma olhada com calma aqui Vamos ver se a gente Aqui, ó Tem dois Tem mais Tem mais Vou deixar Um em cada Torre de vigia Trabalhador, né E aqui eu vou botar os engenheiros Perfeito Sobrou dois Prisão Aqui eu não tenho ninguém Esses aqui A gente tá focado também Na questão das pesquisas, né Vou fazer Eu vou fazer a pesquisa das próteses Prótese Prótese custarão Cinco unidades A menos de aço Para serem produzidas Tá aí Onde é que produz? Peraí Que eu vi uma coisa aqui Como é que é o negócio? Farol Lentes Nossa Vai muita coisa Onde é que produz as próteses? É na fábrica também, né Mas por enquanto Mas aqui eu só tenho Autômato Como é que eu faço prótese? Será que ela é nas clínicas? Tem a lei de propósito também Eu acho que tem uma aqui Que é sobre a questão das próteses, né Nova ordem Não Cara Tinha uma legislação Eu acho que é aqui, então Casa de cuidados Aqui, ó Próte... Próte... Prótética Novo projeto Próteses disponíveis na fábrica Tá, beleza Vamos fazer isso aqui, ó Sanciona Ótimo Depois que eu terminar o autômato A gente vai fazer prótese Muito bom, muito bom Vamos lá, vamos lá, pessoal Vamos lá O que nós precisamos? Ah, eu tenho que pesquisar farol, lentes Em sete dias Eu tenho que fazer isso aqui Tá, então eu já vou botar essa pesquisa de uma vez Pra ser feita Vou colocar a galera pra pegar Esses dois aqui Puxa vida, tão pouquinho, né Pouquinha gente, cara Mas eu vou botar eles pra pegar Pra pegar aço Fazer o que? É o que tem Deixa eu tirar aqui também, ó O pessoal da cozinha Que agora eu não tô precisando Não adianta Não tem o... Comida crua, né Vamos colocar Aqui Pra pegar mais aço Tá, perfeito Muito bom Eu vou esquentar um pouco mais aqui A siderúrgica Pra não evitar que eles fiquem doentes ali Tá, muito bom Coisas que eu fiz aqui também, pessoal Talvez isso aqui eu até desmonte agora Mas é tão... Isso aqui gasta Fazer essa mina de carvão Aqui gasta Bombeador de carvão gasta Quinze madeira É ridículo Deixa eu ir por enquanto Eu fiz aqui Algumas casas a mais Porque eu tava recebendo muitos refugiados Mas no final das contas Acabou morrendo um monte de pessoas, né Fiz esses bombeadores de carvão aqui Consegui completar o balão Acho que isso aí eu já tinha, né Comentado, né Quando começou o episódio Mas Vamos lá Vamos adiante Cara A esperança Tá caindo bastante Também, olha ali Vinte adultos morreram Uma criança morreu E agora vai cair dois níveis Então vai ir pra setenta de novo Menos setenta Vai ficar uns quantos dias Em menos setenta Mas eu acho que esses dois autômatos aí Vai nos ajudar muito Muito Porque Eu vou botar eles pra pegar carvão Aqui Ficar pegando carvão Nossa, gastei o aço que eu precisava Pra pegar o Pra fabricar o autômetro Tá Eu vou passar um pouquinho mais à frente O tempo, pessoal Mas é isso aí Eu vou focar na produção Desses dois autômatos aqui, tá Só nossos batedores Chegaram na Lá na caverna Oh, droga Esta caverna É ou já foi habitada Tá, beleza Isso aqui a gente já tinha lido Há diversas Não, pior que não Há diversas pegadas Apontando para a sua entrada Deveríamos Checar se ainda Há alguém vivo lá dentro Explorar Podemos ouvir gritos Aterrorizantes Vindos da caverna Morro acima Ao chegarmos perto Um bando de ursos Se vira contra nós Bloqueando a entrada Há pessoas presas Do lado de dentro E as feras As estão pegando Uma por uma Para comerem Deixe os ursos Em paz Os ursos Matarão os sobreviventes Arriscar um ataque Aos ursos As pessoas na caverna Irão viver Os batedores As escoltarão As cidades Se sobreviverem Vamos lá Nós tínhamos Que ajudar os sobreviventes Quando nossos batedores Atacaram os ursos As pessoas na caverna Se juntaram a eles E juntos Conseguiram afugentar os ursos Infelizmente Infelizmente Os batedores morreram Os sobreviventes Partiram para a nossa cidade Guiadas por um mapa Dos batedores Poxa Todos eles morreram Sacanagem Nem valeu a pena então Tá tudo bem São mais pessoas Bem mais Nossos batedores Eles eram só Eram cinco O problema é que eu não posso Formar outro grupo Agora Porque eu preciso Eu preciso Dos Das pessoas Para pegarem o aço Para a gente fazer Os autômetros E a temperatura Já vai cair Pessoal Até eu vou Vou manter a gravação Aqui Não vou fazer corte Agora Aqui nós vamos Aqui vai A gente vai Não sei não Não sei se não Vai ser o adeus A série agora Olha aí Já aqui ó Muito frio Então a gente tem Obrigado a ligar Tipo nível de vapor 2 E aí O carvão Vai durar duas horas Ai cara Não tem o que fazer Não tem o que fazer Pessoal Não tem o que fazer Funcionando É que era aço Nossa É cem aços Para fazer Um autômato São cem aços Foi uma coisa Vou tentar Vou tentar botar O autômato Aqui para pegar Mais aço Um autômato Não tem o que fazer Vai durar E aí Não tem o que fazer Tudo bem É que vai tomar Olha lá, tá acabando o carvão, pessoal Eu tô que nem o jogo aqui Na realidade a minha esperança aqui já foi, né? Acabou Não tenho mais esperança de ir Não tenho o que fazer Aqui não consigo mais dispersar a multidão Por que que as minhas baritas não estão ativas? Se eu tenho uma pessoa aqui Pronto, sem carvão O gerador desligou Vai morrer todo mundo Vou botar o autômetro aqui Pra pegar o carvão Vamos ver se eu consigo ligar pelo menos No nível de vapor No primeiro aqui É muito difícil Pessoal, eu vou jogar um pouco em off Pra ver se eu vou conseguir me livrar Dessa situação aqui Vou fazer um cortezinho agora Vamos ver como é que vai Como é que a gente vai Se a gente vai conseguir sair dessa Ou não, né? Não, vou fazer o seguinte O vídeo já tá muito comprido Vou encerrar esse episódio aqui E o próximo episódio Eu acho que vai ser assim Ou a gente sai dessa E consegue criar os dois autômatos ali Pra manter A nossa cidade funcionando Por conta da questão do carvão, né? Ou a gente vai morrer de vez, né, pessoal? Sendo que Dia 37 aqui, ó Nós vamos ter Vamos pra 60 graus, né? Então Vai dar uma folguinha pra nós Eu agradeço a audiência de todos Não esqueçam de deixar os seus comentários E nós nos vemos na continuação Da nossa aventura Valeu!